Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tô bem com vocês, tem mais um vídeo aqui pro canal Eu tava pensando se eu trazer esse vídeo aqui ou não Porque é sobre Kimenonawa, né? Your Name, que já faz muito tempo que foi lançado, em 2016 que foi lançado E foi um mega hit, ou seja, fez um enorme sucesso E tipo assim, eu já assisti faz algum tempo e pensei, será que eu faço um vídeo sobre isso? E hoje eu não tava com vontade de gravar vídeo me aparecendo Então eu tô aqui gravando no formato de podcast Mas, enfim, eu decidi gravar logo esse vídeo aqui e eu tô aqui Vamos logo falar sobre isso Bem, o que eu acho de Your Name? Bem, acredito que todo mundo concorda comigo que é um filme que tem uma parte técnica incrível Bem, todo mundo fala que os filmes do Makoto Shinkai, que é o diretor e criador da obra de Your Name Ele sempre faz filmes com a qualidade técnica muito boa, entendeu? Eu nunca assisti nenhum filme do Makoto Shinkai fora de Your Name Então não tem como eu dizer muito mais do que eu vi de Your Name Eu achei incrível a parte técnica, a trilha sonora É tudo realmente muito bonito, entendeu? Então essa parte é impossível você negar que não seja bonito, entendeu? Talvez seja uma das coisas mais bonitas que eu já vi, entendeu? Enfim, mas agora a gente vai falar sobre o roteiro O roteiro faz jus ao filme? Será que é tão incrível quanto a animação, quanto a parte técnica e a direção? Bem, eu vou falar aqui da sinopse do filme Basicamente conta a história do Taki e da Mitsuha A Mitsuha vive no interior, na zona rural do Japão Enquanto que o Taki vive num lugar mais movimentado, já que ele mora em Tóquio E a menina, ela não gosta de viver a vida que ela leva, entendeu? Tipo, ela quer uma vida mais movimentada, ela quer viver em Tóquio E ela também não quer, como posso dizer E ela quer deixar aquelas tradições da família que ela tem, entendeu? Só que aqui que vem o primeiro ponto, a primeira crítica ao filme Eu acredito que a Mitsuha tem um desenvolvimento bem melhor do que o Taki Entendeu? E eu acho isso um pouco complicado Porque é meio que o filme te diz que tem dois protagonistas Mas o Taki acaba ficando um tanto de lado, entendeu? Então eu acho isso complicado A Mitsuha, eu simpatizo com ela e você tem bastante coisas dela no filme Tem gente que fala, ah, o Taki tem um ótimo desenvolvimento, não sei o que Para de falar besteira Mas bora comparar a Mitsuha com o Taki O que você sabe sobre a Mitsuha? Você sabe da família dela Das tradições dela Das pessoas com que ela se relaciona Do porquê que ela não gosta daquela cidade Você também sabe bastante coisas Sobre os problemas de família dela E muita coisa Enquanto que o Taki você só sabe que ele é um garçom Que vive em Tóquio e mora com o pai Basicamente é isso Outra informação talvez que você possa saber sobre o Taki Que ele fica junto com aqueles garçons lá Daquela lanchonete lá O restaurante onde ele trabalha Ele fica lá, né? Olhando para o Kudera Basicamente é isso que você saberia sobre o Taki, entendeu? Então eu acho que ele é um personagem tão incrível, entendeu? E tipo assim Você percebe como o foco fica sempre na Mitsuha Eu acredito, né? Que quando mostra o personagem do Taki Muitas vezes ele está ali Mas é a Mitsuha que está no corpo dele, entendeu? Então é bem complicado, entendeu? Eu acho que o Taki, no começo, né? Do primeiro ato do filme Ele não aparece tanto assim E não tem, sei lá Não acredito que ele tem um desenvolvimento tão grande Quanto a Mitsuha tem E aí veio um negócio que também Me deixou um pouco desconfortável no filme Porque o filme é meio que um romance, entendeu? Só que eu não acho que o romance deles Não foi construído de uma maneira tão legal, entendeu? Tipo, tem muita gente que pensa Ah, ele que não gosta de romance Eu gosto de romance, sim Eu gosto muito Só que Da forma que foi feita no filme Eu não achei tão legal Eles só trocaram de corpo E teve uma coisa que eu ali Mas, sabe? Eu não achei que foi tão interessante assim Pra dizer que Ah, meu Deus, eles se apaixonaram Eu achei muito, assim, estranho Entendeu? E eu, além do filme Eu li a Light Novel E eu li também o mangá E no mangá também acontece a mesma coisa, entendeu? Na Light Novel eu achei um negócio bem bizarro Porque na Light Novel Ela fala, né? Quando ela está no corpo do Taki Ela dá a entender Que ela poderia se apaixonar Pelos amigos do Taki E depois Dá a entender também Que poderia se apaixonar Pela Okudera, mano Pela Okudera Senpai, mano Mais pra frente No filme, né? No segundo ato Quando ela descobre Aquele mistério todo Que eles estão em Guerras diferentes Aí começa a ter um mistériozinho Até interessante, sim, cara É um filme gostoso de assistir Entendeu? Só que Como eu estou dizendo Esses dois pontos São o que me incomoda No filme inteiro O Taki Não é um personagem Que eu acho tão interessante E o relacionamento Entre eles dois A relação, né? O romance Não achei que foi desenvolvido Tão legal Fora isso Eu achei que o filme Foi até interessante Gostei, sim Apesar de eu achar Que o filme Foi superestimado Sim, muita gente fala Que Your Name É incrível Que é isso Que é aquilo Beleza, cara Na parte dela Que é lindo O roteiro Não achou a melhor Corra do mundo Mas é interessante É legalzinho Como eu falei Gostosinho de assistir Entendeu? Só que eu acredito Que se fosse um anime Com mais episódios Com mais desenvolvimento Das coisas Talvez Fosse realmente Uma coisa linda Assim de roteiro Que meu Deus Olha que perfeito Entendeu? Mas não Não foi Então basicamente Essa é a minha opinião Se você concorda comigo Deixa o like Se inscreve no canal Ative a notificação Se você caiu de paraquedas Aqui Compartilha com seu amigo Que gosta de Your Name Ou sei lá Enfim Comenta aí embaixo Para debater sobre o assunto E obrigado por tudo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto